Bom dia, Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Aqui fala que sete homens são escolhidos para servir. Então, esse trecho aqui fala um pouquinho da liderança que os apóstolos exerciam sobre o povo que ia se convertendo. Ele começa assim. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. E aí eles convocam uma reunião, olha que interessante, eles convocam uma reunião e dizem nós apóstolos devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Então, parece que ou essa distribuição de alimentos era feita de maneira aleatória lá, ou eles tinham uma certa responsabilidade sobre isso. Mas o interessante é que eles têm noção da missão deles, do foco deles. Então, eles tinham que focar no ensino da palavra de Deus e não na distribuição de alimentos. Não que seja mais importante ou menos importante, mas olha o que eles colocam. Então, eles colocam para o povo. Escolham sete homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria. E nós o encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. E é legal porque a ideia agradou a todos, escolheram Estevam, homem cheio de fé e Espírito Santo. Escolheram mais alguns, tudo mais. Então, eles foram apresentados aos apóstolos e oraram por eles e lhes impuseram as mãos. E assim, a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Muitos sacerdotes também se converteram, porque eles estavam perseguindo eles. Interessante aqui que ele usa a palavra já discípulos. Ele não usa mais crentes ou as pessoas iam se convertendo, mas sim discípulos, que também é algo que Deus nos diz para a gente fazer. Que a gente não seja somente um crente de banco de igreja, mas que a gente possa formar os discípulos. A gente possa passar esse conhecimento, esse amor, todos os ensinamentos de Deus para outras pessoas. E elas também devem fazer isso. E assim, hoje, o Evangelho está aí, mas, sei lá, em muitas partes do mundo. E ainda muitos missionários, pastores e cristãos fazem isso. E interessante como que eles têm noção da missão deles, do foco. E aí entra naquela questão, né? Até na nossa igreja, nas igrejas tem várias funções. Tem o pastor, tem o tesoureiro, tem o cara do louvor, tem o cara do som, o cara das crianças. E aqui, acho que mostra isso, né? E não é porque é uma função A, B ou C. Olha, o que eu achei interessante é que eles falam assim, ó. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens. Ele dá algumas características, alguns requisitos para esses homens. Respeitados, cheios do Espírito e de sabedoria. Então, não podia ser qualquer pessoa. Poxa, o fulano ali aleatoriamente, só porque é para dividir os alimentos, né? Mas não, tinham que ser pessoas respeitadas, cheias do Espírito e de sabedoria. E acho que em nossas igrejas, assim, que a gente for fazer também, a gente tem que ter esse discernimento, né? Se a gente estiver na liderança, ou a gente estiver à frente de algum ministério, que a gente possa ter esse discernimento, essa sabedoria. E que, acho que nós, a gente seja também essas pessoas respeitadas, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, né? Que a gente possa pedir por isso sempre, né? Que a gente possa, o Espírito de Deus possa estar em nós, e a gente possa ter sabedoria e discernimento também, né? Então, interessante que aí, vamos dizer assim, aqui está tudo mil maravilhas, né? Como se fosse um big acampamento. A ideia agradou a todos, eles aceitaram, né? A mensagem se espalhava, e mais e mais pessoas iam se juntando a eles, né? Mais pessoas iam... os discípulos iam aumentando, iam se multiplicando. Mas eu acho que isso é bastante interessante, né? De como que eles, cientes da missão deles, eles delegavam para outras pessoas, né? Então, que a gente possa se dedicar àquilo que Deus nos deu também, né? E que Deus possa nos dar sabedoria para saber delegar ou saber passar funções para outras pessoas, tá bom? Boa quinta-feira! Boa quinta-feira!